Coisas que me passam uma vibe meio loser. Pra quem não sabe, loser em inglês é fracassado. Estar sempre reclamando. Ai meninas, esse final de semana eu fui numa festa amazing. Jura? Eu fui numa sleepover party tão divertida. Ai, que sorte de vocês. Eu não fiz nada, eu não fui em festa nenhuma, ninguém me chama pra nada, ninguém gosta de mim. Loser. E estar sempre militando. Meninas, vamos assistir o jogo da copa na casa do Theo? Nossa, vamos muito. Além de eu achar o Theo muito gatinho, eu comprei uma copa de do Brasil. Peraí meninas, vocês sabem o que tá acontecendo no Qatar? Mesmo assim vocês vão dar audiência pra copa do mundo lá? Loser. Não reagir quando alguém faz bullying com você. Marli, aquele garoto tá o dia inteiro zoando teu cabelo, você não vai fazer nada. Não, não, tudo bem. É brincadeira e eu já tô acostumada. Eu não me ofendo, não. Lala, lila, loser. Estar sempre tentando agradar os outros. Ai, se não trouxe borracha, pode usar a minha. Se não fez a lição, copia da minha. Não trouxe agasalho, usa o meu. Não trouxe guarda-chuva, leva o meu. Não, não tem com quem perder o bebê? Pode beijar o meu namorado.